E aí pessoal, beleza? Meu nome é DroidAlan, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje pessoal, tô aqui pra falar sobre o novo Motorola que vai tá começando a receber o Android 10, ok? Então se inscreve no canal pessoal e ativa o sininho de notificação pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, ok? Bom pessoal, tô com um print aqui, tá? Da Motorola, tá? No WhatsApp. Botou aqui, boa tarde Newton. É, boa tarde. É importante avisar que se a gente não interagir durante 4 minutos, o sistema encerra o nosso atendimento por não identificar a conversa, ok? Precisamos nos manter conectados. Bom, ele falou aqui, ó, sobre o OneZoom. Estou com o meu OneZoom, um dos celulares em setembro de 2019 já estava fazendo um teste junto com o Z4 para o Android 10. Ele falou sobre a atualização? Sim. A atualização está sendo enviada aos poucos para este modelo. Alguns estão recebendo hoje, outros irão receber amanhã. E assim por diante. Pode chegar a qualquer momento para você. Pois vem por lote aos poucos. Então pessoal, isso significa que alguns do Moto OneZoom já estão recebendo o Android 10 como o próprio atendente da Motorola disse aqui no chat, tá? Lembrando que esses atendentes aqui, pessoal, da Motorola aqui mesmo, ele perguntam se você quer conversar com o robôzinho ou se você quer conversar com o atendente real. E ele colocou o atendente real e realmente, aqui mesmo, realmente é um atendente real, pessoal. Então, se você tem o Motorola OneZoom vinculado, vai demorar pra caramba para estar recebendo a atualização, pessoal. Demora um pouquinho para estar recebendo a atualização aí, tá? Se o seu for o RETPR, ZTO, vai receber rapidinho a atualização aí, vai receber junto com as pessoas aí, pessoal, ok? Então, comente aqui abaixo se você está ansioso para receber o Android 10 no seu Moto OneZoom. Para você poder ficar sabendo sobre os outros aparelhos que vão receber o Android 10 como o G8 Plus, o G8 Play, né? Os outros Motorola aí. Se inscreve no canal e ative o sino da notificação, pessoal, para você não perder nada que eu postar aqui no canal. E também sempre entra no nosso grupo do Telegram, Motorola Brasil, pessoal, e nosso canal do Telegram também, para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no WhatsApp, que o YouTube não notifica todos os vídeos, pessoal. Já no canal do Telegram, ele notifica todos os vídeos, ok? Então, é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Valeu!